E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Patch aqui no canal, eu sou o Japeta E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu vou explicar pra vocês em detalhes como pegar aí a nova lança aqui da espinha do dragão, né? Aquela lança que dá dano físico, então eu vou mostrar aqui passo a passo como que faz pra pegar ela Beleza? Primeiramente você vai ter que vir aqui nesse teleporte, ó, perto do Vale do Dragão Adormecido E você vai ter que vir nessa área aqui onde eu coloquei essa marca, tá? Então eu vou indo lá, aqui eu tô no teleporte, eu estou indo pra lá e mostrar o caminho pra vocês aí Então galera, chegando aqui, ó, vai ter uns bichinhos aqui pra você matar, tá? E aqui, ó, vocês estão vendo que tá brilhando, ó, você investigando aqui, ó, você vai encontrar aqui, ó, Mora Aí aqui, ó, Dente Estranho, ó, vou pegar esse outro aqui também E aqui você vai pegar esse Dente Estranho, tá? Assim que você pegar esse Dente Estranho, você vai ganhar uma Quest nova Esse Dente Pútrido, ó, ele é uma Quest nova, tá? Então aí você vai poder começar a Quest, então vamos navegar aqui, vamos rastrear ela, ó Agora a gente vai ter que voltar lá pro campo pra continuar a Quest Beleza, galera? Aí depois de você conversar ali com o Orban, tá? Ele vai te dar ali a próxima Quest, ó, procurar Três Dentes Estranhos, entendeu? Então a gente vai lá agora procurar esses Três Dentes Estranhos Vou mostrar pra vocês aí a localização deles, beleza? Então galera, o primeiro Dente Estranho vai tá bem aqui nessa ilha, tá? Então ele vai tá ali naquele gelinho, ó Vai ter um Teixeiro do Abismo aqui Então primeiro você vai ter que matar ele, tá? E aí que você, depois que você matar ele, você vai poder pegar ali e liberar ali o primeiro Dente Estranho, beleza? Lembrando né, que pra quebrar aquele gelo Você vai ter que pegar aqui, ó O Cristal de Sangue Pra você poder liberar ali o gelo A única forma de você quebrar o gelo é com esse Cristal de Sangue, tá galera? Então pega o Cristal de Sangue E aí você vai bater aqui no gelinho e pegar o primeiro Dente Estranho Então vamos lá pro segundo Dente Estranho agora Beleza galera, agora o segundo Dente Estranho, tá? Você vai ter que vir aqui nessa parte, ó Pega esse Teleporte E assim que você chegar aqui Você vai ter que entrar dentro de uma caverna Pra poder pegar essa segunda... Esse segundo Dente Então vamos lá pegar ele Vamos lá pegar a caverna Então tá aqui galera Nossa caverna E tá aqui o nosso segundo Dente Estranho Então pegamos o nosso segundo Dente Estranho E agora vamos lá pro terceiro Bom galera, então o terceiro Dente aqui, ó Vai tá aqui nessa parte Você vai pegar esse Teleporte aqui Beleza? E aí você vai ter que matar aquele Lavature ali, ó Pra você poder liberar Ali essa área, essa barreira, tá? Então primeiro você vai ter que matar aquele Lavature Vamos matar ele aqui Pra gente poder liberar ele Ah, inclusive você pode pegar nesse Sair de Sangue aqui Pra dar mais dano Nele E também não ficar em uma rede de fio, né? Então beleza Matamos aqui o Lavature E vamos pegar então Nosso terceiro e último Dente Estranho Está bem aqui Então galera Pra essa parte da missão aqui Esses 50 Minérios de Prata Estrelada Você vai encontrar Por volta de toda a montanha ali Enquanto você estiver fazendo outras quests Se você estiver explorando A Espinha do Dragão Você vai conseguir facilmente ali Pegar esses 50 Minérios de Prata Estrelada, tá? É bem fácil de farmar isso aqui E também você vai precisar de um protótipo de lança Da Tela do Norte Não está aparecendo aqui Porque eu já tenho, tá? Esse protótipo você pega matando Os Boss Semanares ali O Chard O Storm Terror E o Lobo, né? E também você pode pegar uma de graça ali No level 8, tá? Da Árvore de Sabugueiro Você pega uma de graça no level 8 E também você pode comprar uma lá Nas lojas de Lewy Por selos gel Beleza? Então essas são as formas de você pegar o protótipo de lança O protótipo de lança, né? E aí dessa forma você vai poder completar a quest aqui Ganhar um pouquinho de espelho de aventura 50 gemas essenciais Uma lança, né? Da Espinha do Dragão E você vai poder também pegar ali a receita O diagrama Pra você poder fabricar mais lanças Dessa Espinha do Dragão Beleza, galera? Então esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado aí Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Se inscreve aí embaixo Pra não perder mais nenhum vídeo De Genshin Impact Vejo vocês no próximo vídeo, galera Valeu e fui!